Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer o jantar e aí eu quero mostrar pra vocês a receita. É uma receita bem simples e rápida de fazer e aí eu quero mostrar pra vocês porque é uma delícia. E eu vi isso em um canal no YouTube. O prato se chama caldo verde. Deixa eu mostrar pra vocês os ingredientes. Eu vou usar batata, cebola, alho, bacon. Eu acho que ficaria muito bom com calabresa, mas eu não tenho calabresa em casa e eu já fiz com bacon e fica muito bom também. E vou usar couve. Sim, isso aqui é couve. É outro tipo de couve. Não é aquela couve-manteiga, mas é couve. Eu já fiz esse prato aqui e ficou muito bom com essa couve aqui. Eu não achei a outra, então só tenho essa. Primeiro vou colocar as batatas pra cozinhar com água. Pronto, coloquei a batata pra cozinhar. Eu acho que eu cortei muito a batata, mas tudo bem. Eu amo batata. Agora vou fechar e vou cortar agora a cebola. Ai, escapou aqui. A cebola, o alho e vou fritar o bacon. Primeiro eu coloquei o bacon pra dourar. Eu gosto dele sequinho. Ai, agora eu vou colocar a cebola e o alho. E a couve tá cortada aqui. Cortei várias folhas, não contei. Eu vou espremer o alho, mas a cebola já dá pra colocar. Coloquei a couve pra refogar junto com o bacon e a cebola e o alho pra pegar o gosto. E ela já tá murchando. Não sei se eu coloco mais. Não, acho que não precisa. Ai, aqui, ó. Que cheiro bom isso aqui. Meu Deus. E a batata tá quase pronta. Já tá começando a se desmanchar. Depois eu vou passar no mix pra deixar um caldo, sabe? Tipo, um molho. Olhem só a batata. Ela tá bem cozida, né? Porque a ideia é essa mesmo, que ela fique bem cozida. E agora eu vou mixar com o meu mix. Eu deixei esfriar um pouquinho, porque tava muito quente. Agora eu vou mixar. Olha só. Como eu coloquei muita batata, ficou muito grosso. Ai, eu coloquei água. Tem que colocar água, na verdade. Encontrei um pedacinho aqui. Mas não tem problema. E aí depende da textura que cada um gosta, né? Eu deixo um pouquinho assim, mais grosso. Mas tem gente que deixa mais ralo. E agora eu vou colocar isso aqui, ó. Aqui dentro. Eu acho que vou colocar um pouquinho mais de água. Pra deixar mais... Mais ralo, né? Porque tá muito grosso ainda. Olha, acho que agora tá bom. Tá vendo? Tipo assim, ó. E agora eu vou colocar isso aqui dentro. E agora está pronto. Eu acho que eu deveria ter colocado um pouco mais de couve. Mas tá com cara boa. Fica assim, esquisito, sabe? Mas ficou muito bom. Agora eu vou ver se tá bom de sal. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de sal. E tá pronto. Eu vou esquentar, né? Porque como ela esfriou pra eu poder passar no mix, eu vou esquentar um pouquinho. E tá pronto. Fica assim, gente. Dessa vez não ficou tão bonito por causa da couve, que ela não é tão verde. Mas normalmente fica bem bonito. E fica muito bom. E é bom comer essa sopa, né? Esse caldo no frio. Como aqui tá muito frio, a gente come bastante no inverno. Agora vamos comer. Tá escuro aqui. Deixa eu acender. Bom, gente, é isso. A gente vai comer. O Jeremy tá aqui. Hello! Hello! A gente vai comer. Vou encerrar o vlog aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!